Queridos amigos e irmãos, depois de ter celebrado o Natal do Senhor, celebramos neste próximo domingo a festa da Sagrada Família. A liturgia nos apresenta a passagem do evangelista Mateus, capítulo 2, versículos de 13 a 15, de 19 a 23. Nós precisamos imaginar o caminho de Belém até o Egito. E do Egito até Nazaré. Peço de acolher o Nazareno com tudo da minha vida, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Precisamos contemplar as diversas cenas. A descida para o Egito, a chacina das crianças, e a volta para Nazaré. Precisamos, sobretudo, contemplar esta família de Nazaré, esta família nova, pequena, frágil. Nesta passagem está a síntese da vida de Jesus, que revive a história do seu povo e de todo homem. Ele entra e sai do Egito, que é o símbolo de toda a escravidão. A matança dos inocentes é símbolo de toda a injustiça. E é a antecipação do seu destino de justo morto pelos injustos. A sua volta para Nazaré é como a chegada à nova terra prometida. Em Jesus, o Nazareno se realiza o que foi dito pela lei e pelos profetas. Nós estamos vendo tantas crianças sofrendo, apanhando, sendo violentadas, tantos avós abandonados. Conhecemos a tristeza das famílias que vivem em situação de pobreza, de guerra. Ouvimos os jovens que querem casar, mesmo por entre mil e uma dificuldades. E então nos surge uma pergunta nesta festa da Sagrada Família, como é possível hoje viver a alegria da fé em família? Muitas vezes a vida é gravosa, trabalhar é fadigante, procurar trabalho cansa. Mas aquilo que mais pesa na vida é a falta de amor. Pesa não receber um sorriso, não ser benquisto. Pesam certos silêncios, às vezes mesmo em casa, entre marido e mulher, entre pais e filhos, entre irmãos. Sem amor, a fadiga torna-se mais pesada. Pensemos nos idosos sozinhos, nas famílias em dificuldade, porque sem ajuda para sustentarem quem em casa precisa de especiais atenções e cuidados. E é nestas situações que nós ouvimos as palavras de Jesus, vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos. O Senhor conhece as nossas canseiras e os pesos da nossa vida. Mas Ele conhece também o nosso desejo profundo de achar a alegria. E aqui devemos nos lembrar das palavras que Jesus disse na última ceia. A vossa alegria seja completa. Falou isso aos apóstolos. E hoje Ele repete isso para nós, para todas as famílias. Jesus tem uma palavra de esperança para todas as famílias. Vinde a mim, famílias do mundo inteiro, e eu vos aliviarei para que a vossa alegria seja completa. Pensando na Sagrada Família, pensamos também no sacramento do matrimônio. Quem se casa, diz, na hora do matrimônio, prometo ser-te fiel, amar-te e respeitar-te, na alegria, na tristeza, na saúde e na doença, todos os dias da nossa vida. Naquele momento, os esposos não sabem quais são as alegrias e as tristezas que os esperam. Partem, como Abraão. Põem-se juntos a caminho. Isto é o matrimônio. Partir e caminhar juntos, de mãos dadas, entregando-se na mão grande do Senhor. Com esta confiança na fidelidade de Deus, tudo se enfrenta, sem medo, com responsabilidade. Os esposos cristãos não são ingênuos, conhecem os problemas e os perigos da vida, mas não têm medo de assumir a própria responsabilidade diante de Deus e da sociedade. Sem fugir, nem isolar-se, sem renunciar à missão de formar uma família e trazer ao mundo os filhos. Mas alguém poderia dizer, mas isso hoje é difícil. Sem dúvida que é difícil. Por isso, é importante a graça do sacramento, porque os sacramentos não servem para enfeitar a vida. O sacramento do matrimônio não pode se reduzir àquela cerimônia linda. Os cristãos casam-se sacramentalmente, porque estão conscientes que precisam do sacramento, precisam dele para viver unidos entre si e cumprir a missão de paz. Eles, na tristeza, na alegria, na saúde e na doença, eles, no seu matrimônio, rezem juntos e com a comunidade. Por quê? Só porque é costume fazer isso? Não. Fazem-no, porque lhes serve para a longa viagem que devem fazer juntos. precisam da ajuda de Jesus para caminharem juntos com confiança, acolherem-se uma ou outra cada dia e perdoarem-se cada dia. Na vida, a família experimenta muitos momentos felizes. O descanso, a refeição juntos, o passeio até com os filhos, com a família, pelos campos, a visita aos parentes, aos familiares, aos avós, a uma pessoa doente. Mas se falta o amor, falta alegria, falta a festa. Ora, o amor é sempre Jesus quem não o dá. Ele é a fonte inesgotável e Ele se doa a nós na Eucaristia. Nela, Jesus, dá-nos a sua palavra e o pão da vida, para que a nossa alegria seja completa. E aqui, vamos lembrar uma passagem bonita do Evangelho de Lucas, a apresentação de Jesus ao templo. Porque nos dá um retrato mais amplo da família. Os protagonistas da cena são Maria e José e o menino Jesus, que se colocam a caminho, indo como peregrinos a Jerusalém, obedecendo a lei do Senhor. E o velho Simeão e a profetisa Ana, também ela, muito idosa, vão no templo, impelidos pelo Espírito Santo. Esta cena nos mostra este entrelaçamento de três gerações. E o Papa Francisco, que fez esta reflexão, disse, Simeão segura nos braços o menino Jesus, em quem reconhece o Messias. Ana é representada no gesto de louvor a Deus e de anúncio da salvação a quem esperava a redenção de Israel. Estes dois anciãos representam a fé como memória. Maria e José são a família santificada pela presença de Jesus, que é o cumprimento de todas as promessas. Cada família, como a de Nazaré, está inserida na história de um povo e não pode existir sem as gerações anteriores. E aqui é bom lembrar que todas as famílias fazem parte do povo de Deus. O que eu desejo é que todas as famílias saibam caminhar feliz e juntamente com os irmãos de fé. Permanecer sempre unidas a Jesus e levar Jesus em todos os momentos da vida. juntos, pai, mãe, filhos, avós, irmãos, fazer nossas as palavras de São Pedro. Estas palavras que certamente vão nos animar nos momentos difíceis. A quem iremos nós, Senhor? Tu tens palavras de vida eterna. Assim, a família se dirige a Jesus. Que todas as nossas famílias vivam com a graça de Cristo e a alegria da fé. E vamos agora rezar esta oração, que é uma oração feita pelo Papa Francisco. Sagrada Família de Nazaré, dai-nos o olhar límpido que sabe reconhecer a obra da providência nas realidades cotidianas da vida. Transformai as nossas famílias em pequenas igrejas domésticas. Renovai o desejo da santidade. Sustentai a nobre fadiga do trabalho, da educação, da escuta, da recíproca compreensão e do perdão. Santa Família de Nazaré, despertai em nossa sociedade a consciência do carácter sagrado e inviolável da família, bem inestimável e insubstituível. Que toda a família seja morada, acolhedora de bondade e de paz. Renovai continuamente o nosso amor a Jesus, a Maria e José. Eis uma Santa Família que vive cercada de dificuldades e ameaças. É esta família que somos convidados a contemplar, procurando junto dela as nossas próprias referências e valores de vida familiar unida em Cristo. Que Deus abençoe todas as famílias em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 Amém.